Olá, sejam bem-vindos a mais um PodPets, podcast oficial da Central Pet. Hoje recebendo, Bethânia Melato, coordenadora do curso de banitosa, especialista, grume. Quem que é a Maria Bethânia Melato? Eu, na verdade, desde criança, eu sempre gostei muito de animais. E meu sonho era casar para ter uma casa cheia de cachorros. Me casei muito nova e quando eu casei, eu decidi, falei, nossa, eu tenho que procurar alguma coisa para eu fazer. Daí o geral falou, não, vai fazer um curso de cabeleireira. Eu falei para ele, não, eu quero trabalhar com cachorro, não quero trabalhar com gente. E foi em 1995 que eu fiz o meu primeiro curso. E de lá para cá, então, eu comecei a me especializar. Com mais ou menos cinco anos que eu estava na carreira, eu comecei a dar aula de estética canina. E me apaixonei, estou no mercado até hoje. Quando eu comecei, eu trabalhava só com produtos humanos, porque ainda não tinham produtos para cachorro. Eu trabalhava com um secador de gente, queimavam-se dois secadores a cada dois dias. Então, assim, era tudo mais difícil. Hoje as pessoas têm uma facilidade muito grande para estar no mercado. A gente percorreu um mercado assim, tirou as pedras do caminho e hoje as pessoas só têm a trilhar sucesso. É uma carreira que eu super indico, eu amo o que eu faço. Eu acho que, assim, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é amar animais. Então, assim, Betânia Melota é alguém que ama muito o que faz. E eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Durante todo esse processo, desde o início até hoje, em 1995... 95... 95. Estamos em 2022. Um longo processo, foram muitos anos aí. Muitos anos. Desde o início até hoje, você hoje é um especialista grume, a nível internacional. Tenho 50 certificações. Muita coisa. Qual foram as maiores dificuldades, Betânia, durante todo esse percurso? As maiores dificuldades foi quando eu tinha meu filho pequeno e eu tinha que decidir. Porque eu já tinha escolhido essa carreira para mim. E muitas vezes eu tive que viajar, eu ia para São Paulo estudar e tinha que deixar meu filho aqui. Porque aqui em Belo Horizonte não existiam escolas. Aqui não tinha nada. Se eu quisesse me profissionalizar, eu tinha que ir lá para fora. E eu acho que as pessoas hoje, elas não têm que vir fazer um curso de bantosa. Eu acho que você tem que se formar um profissional para mostrar a diferença lá fora. Porque não existe mais mercado para amador. Existe mercado para profissional. A gente não pode chegar lá, porque a gente trabalha com vidas. E hoje as pessoas não tratam mais animais como animais. Eles foram humanizados. Então quando a pessoa te confia o seu cachorrinho, ela está confiando um filho dela. Então você tem que tratar como tal. E tem que ter a responsabilidade para isso. Sim. Existia um tempo em que os animais eram meio que silvestres. Eram animais que eram criados nos quintais. Eram animais para caça. A gente tem aí os pastoreiros. Cães, pastores, boiadeiros. O que mudou? Vamos pegar essa raça dos pastoreiros. Uma raça mais voltada... Para trabalho. Para trabalho. O que mudou? A gente pegar aí essa raça. O que você acha que mudou no decorrer desse processo de lá para cá? Mudou para todas as raças. Antigamente, os cães, igual o Yorkshire, por exemplo, eles eram usados para caçar ratos em castelos. Cães pastores eram usados para pastorear. Então eles eram usados para trabalho. Eles tinham que ter alguma utilidade. E hoje não. Os cães são pets. São cães para dentro de casa. Cães para ser um membro da família. Isso que mudou. As pessoas hoje têm uma carência maior. Hoje as pessoas casam, não têm filho, mas têm cachorro. Então elas substituíram o espaço que era mais para cachorro, para filhos, para ter o filho de quatro patas. Enquanto a gente conversa aqui, são quantos cachorros aqui? A gente está gravando aqui na Central Corte, que é onde são ministrados cursos, estudantosa, auxiliar. A gente está tendo tanta dificuldade para ouvir aqui, porque são vários cachorros aqui agora. São quantos cachorros que você tem aqui? 15. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tive um filho e aí eu tinha vontade de adotar uma criança. Só que quando eu decidi, foi há mais ou menos uns oito anos atrás, eu decidi, por ter mais cachorros, em não adotar uma criança. Foi quando eu comprei o Dior. E aí veio o Dior e mais uma companhia. A gente vai colocar aí na tela um vídeo da Betânia chegando aqui na Central Pet. E como que é essa recepção, esses animais, desses pets dela, como que é essa recepção. Vamos colocar o vídeo para vocês. O que é essa recepção? O que é essa recepção? O que é essa recepção? E eu acho que quando a gente decide, igual eu tive a decisão de ter mais cachorros, por vários domingos, por vários finais de semana, feriado, eu deixo de sair para tomar conta dos meus cachorros. Eu crio meus cachorros dessa forma. Quando eu vou viajar, eu tenho que ter uma pessoa de confiança para vir aqui na minha casa, para brincar com os meus cachorros. Porque os meus cachorros são, para mim, igual filhos mesmo. Então, assim, eu tenho uma preocupação imensa. Então, assim, eu tenho uma preocupação imensa se eu falto algum dia com quem que meus cachorros vão ficar. Porque eles estão acostumados a ter carinho, a ver televisão, a dormir, a ter nos lugarzinhos. Então, assim, hoje eu acho que muitas pessoas humanizam os cachorros, meio que humanizam, assim como eu faço. E para mim, assim, é a melhor coisa do mundo. Sim. Você é meio que super mãe. Super mãe. Fala sempre dos animaizinhos, dos cachorros, até mesmo como filhos. Mas gostaríamos de conhecer a Betânia Melato. Vamos voltar lá nesse processo de quando tudo iniciou. Você falou que juntamente com o seu esposo, o doutor Geraldo... Eu comecei primeiro do que ele. Aí eu montei o PET, comecei a trabalhar sem o Geraldo. E aí o negócio começou a ficar rentável. Por isso que o Geraldo veio. Aí, na verdade, eu já comecei, assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu tive que arrumar pessoas para me ajudar, porque os cachorros, já a clientela aumentou muito. Mas, assim, eu tinha muita dificuldade em questão do material de trabalho. Isso dificultava muito o meu trabalho. Hoje, eu acho que é uma facilidade. O secador, o soprador, a gente tem escovas próprias, a linha de xampus. Hoje, é tudo especial para o cachorro. Hoje, eu acho que, assim, basta você estudar, porque você tem que estudar. Porque não é simplesmente você acordar e falar assim, eu vou fazer um banho em tolsa, eu vou dar um banho no cachorro. Não é simplesmente assim. Realmente, a gente tem técnica, é aquela coisa de teoria prática para se tornar um profissional. Sim. Hoje, para quem está começando no mercado pet e quer trabalhar com essa área de estética canina, quais são os requisitos principais para quem está começando? Primeiro, amar animais. Porque eu acho que quando você ama, você cuida. Segundo, gostar de estudar. Porque você tem que estar sempre se atualizando. E terceiro, encarar essa profissão como profissão. Não como algo a mais em sua vida. E é a melhor profissão do mundo. Eu amo o que eu faço. É, me sinto muito feliz. E é até agradável ouvir isso. A pessoa que gosta, escolheu essa profissão. Mas e o Geraldo? Era o doutor Geraldo? Ou nessa época que vocês se conheceram, vocês iniciaram o negócio, fizeram a junção, né? Você já tinha essa vontade de ter o seu pet? Como que foi essa coisa? Eu montei o pet e comecei a trabalhar só com baintosa. Não tinha área veterinária. Ele ainda não era formado em veterinária. Aí, quando eu montei o meu pet, comecei a trabalhar com baintosa, aí ele deu aquele clique e voltou para a veterinária. Eu acho que ele tinha parado já no nono período. E trabalhava na Caixa Federal à noite. Aí ele voltou para a veterinária, começou a trabalhar comigo. Logo daí, mais ou menos um ano, ele pediu demissão da Caixa. E ficou... Para ele, assim, eu acho que o Geraldo é uma pessoa que ele ama trabalhar com animais. Ele, às vezes, assim, ele até passa do limite. Eu vejo, assim, domingos e principalmente, assim, pássaros. Ele passa o domingo inteirinho mexendo com animais. Então, para ele, assim, o que eu vejo como esposa dele, na Caixa ele fazia alguma coisa em um automático. Porque tinha que fazer. Era um trabalho por obrigação, por ter uma renda. E hoje eu vejo que ele faz porque ele ama. Porque, assim, ele faz, assim, você vê que ele gosta... Porque você vê quando a pessoa gosta de fazer. Porque uma pessoa, ela não iria passar sábado, domingo, feriado, assim, a gente passa sem sair de casa no meio dos cachorros. No meio de 20 cachorros, 30 cachorros. Sim. Se a gente não gostasse, a gente não conseguiria fazer isso por 25 anos. Sim. Então, aí ele começou na veterinária e eu no banho em tosse. E aí, tá, tá hoje. E como que foi o trabalho dele? Como que foi esse processo dele sair da Caixa? Trabalhar com você? Ou você já tinha um negócio ali de vocês? Ou ele veio pra... Ele veio pra somar. Mas, assim, eu não conseguia mais trabalhar sozinha. Eu não conseguia. E aí, quando ele resolveu sair no PDV da Caixa, tipo assim, ele foi muito criticado por isso. Porque ele falava assim, nossa, deixa a profissão na Caixa Federal, que você tem, né, uma segurança, pra ir mexer com... Pra ser cachorreiro. Antigamente, o pessoal chamava a gente de cachorreiro. Então, havia muito... Foram, assim, a família inteira, todo mundo criticou muito isso. O cachorreiro era uma palavra meio que preconceituosa? Preconceituosa. Ou já era uma... Porque antigamente, na veterinária, o pessoal, igual na UFMG, é mais voltado pra grandes. Então, é mais elitizado quem mexe com grandes, com cavalo, com gado. Com gado. E eu decidi trabalhar com cachorro. E ele foi trabalhar com cachorro também. Aí, ele mudou tudo, porque ele ia trabalhar com grandes. Aí, por mais que meio que minha causa, ele foi trabalhar com cachorro também. Sim. E aí, hoje não. Hoje já é o mercado, né? Mas há 20 anos atrás, era o preconceito. E a Betânia Melado, quando começou com a Estética Canina, qual que era o nome que era chamado? Como você se identificava? Ou como as pessoas chamavam esse trabalho seu? Todo mundo falava assim, lavador de cachorro. A minha mãe falava assim, minha mãe falava comigo, não, eu prefiro lavar uma mala de roupa do que, imagina eu lavar um cachorro. Então, existia tanto um preconceito na veterinária, pra aqueles profissionais que formavam veterinária, que iam trabalhar com cachorro, deixavam de trabalhar com boi, com gado, trabalhar com cachorro. E também na Estética. Também na minha área. Havia também essa diferenciação, né? Sim. Daquela pessoa que dava banho. Eu cheguei, eu trabalhei no CJC, fiz contabilidade, mas igual contabilidade eu nunca exerci. Eu sempre gostei de trabalhar com animais. E quando eu comecei a trabalhar com animais, eu me identifiquei. Eu me identifico trabalhar com... Eu não gosto muito de trabalhar com gente. Eu gosto de trabalhar com o animal. E isso pra mim foi um achado. Pra mim, assim, eu ganhei na loteria. De conseguir, porque é muito difícil a pessoa conseguir fazer, trabalhar com uma coisa, ter sucesso naquilo que ela faz, e amar aquilo que ela faz. É muito difícil você conseguir conciliar, ganhar dinheiro e com a coisa que você ama. Porque pra mim é um trabalho. Eu desço, ensino, mas pra mim aqui é igual, é uma vibe de curtição. Eu gosto muito do que eu faço. Eu tô aqui na Central Pet, e eu vejo essa energia boa que você passa ao ministrar o curso. Inclusive, vou deixar no link aí o contato aqui da Central Pet, caso você queira estar aqui nesse espaço, nesse ambiente, que é um ambiente maravilhoso. Não vou comentar muito, porque nessa atenção a gente vai aprofundar um pouco nisso, mas estão convidados pra experimentar. Vou deixar o telefone aí na barra da descrição. Betânia, eu queria que você falasse, teve todo um processo. Você iniciou na Estética Canina, o Geraldo, hoje o doutor Geraldo Sávio, médico especialista em aves, animais exóticos. Vocês juntaram, uniram ali o útil, o agradável, fortalecidos por esse amor, essa paixão pelos animais, esse amor de vocês. E hoje, como que é o trabalho da Betânia Melato? Como que é essa empresa, esse negócio, essa profissão, isso tudo que você construiu? Como que é isso tudo hoje pra você? Hoje eu sou coordenadora do curso de Estética Canina. Eu trabalho, eu juntamente com mais duas instrutoras, para formar profissionais. Então eu treino as minhas instrutoras, e essas duas instrutoras trabalham comigo, treinando alunos, para se formar profissionais. Esse é o meu trabalho hoje. Quando eu iniciei, eu fazia o banho em tosa, sozinha. Aí hoje eu treino pessoas para treinarem pessoas. É toda uma equipe. Toda uma equipe. Sim. Você citou os requisitos principais ou fundamentais para se entrar nesse mercado. Mas e o mercado, como que está? O mercado, eu acho que ele está, assim, extremamente ascendente. Principalmente na pandemia, ele cresceu, assim, anos-luz. Porque na pandemia as pessoas ficaram mais carentes, mais em casa, mais sozinhas. Então, a maioria adquiriu um pet. Então, eu, igual aqui na escola, a gente não passou por esse período de crise, de fechamento, de nada. Porque as pessoas estão sempre em busca de uma profissão. E essa profissão, se você der uma olhada em qualquer ranking, é um mercado com maior tendência de crescimento. E ainda tem o mercado de gatos, que eu acho que, assim, para 2023, 2024, a tendência é crescer muito. E o de cachorros nem se fala. Mas o de gatos, eu acho que ainda tem que crescer muito. Você acha que o mercado de gatos é um mercado que está no seu auge? Ou você acha que há uma carência, um mercado que ainda está... Eu acho que ainda está carente. Porque eu acho que, assim, a gente não tem muitos profissionais habilitados para trabalhar com gato. Porque o felino tem todo um jeito de se trabalhar. E o dono de gato, ele é totalmente diferente do dono de cachorro. Ele é muito mais exigente. Então, o gato, ele requer uma atenção especial. Você tem que ter um dia para o gato. Você tem que saber manusear o gato. Não é igual o cachorro. Você tem que estudar. Não tem como você simplesmente... Ah, eu vou fazer. Não. Eu tenho que conhecer aquilo que eu faço para fazer bem feito. Sim. A gente, inclusive, cresce com algumas crenças. Eu gostaria até que você falasse disso. Que gato tem sete vidas. Gato não precisa tomar banho. Que ele se lambe. Parece que ele se lava. Como que é isso? Qual que é a diferença? O gato, ele tem sete vidas se você vaciná-lo e cuidar dele igual o mando figurino. E ele se banha... A gente não dá banho semanal em gato. Normalmente, a gente dá banho quinzenal em gato. Mas isso depende da raça do gato. Tudo eu tenho que estudar a senofilia, saber as raças que eu estou trabalhando para saber como eu vou trabalhar com elas no banho e tosa. Um gato não é igual o outro. Você falou da sinofilia. Sinofilia, o que seria essa palavra? Sinofilia são o estudo das raças. Quando a gente conhece aquela raça em especial. Então, hoje, não existe você falar que trabalha no banho e tosa e não sabe nem um pouquinho sobre sinofilia. Se você não souber sobre sinofilia, você não sabe fazer uma tosa. Qual que é a diferença? Qual que é o grau de importância da pessoa saber sobre aquela raça? Gato não seria todo gato? É gato? Não. Nem cachorro. Todo cachorro é todo cachorro. Cada raça é de um jeito. Requer uma escova diferente. Requer uma tosa diferente. Requer um manejo diferente. Então, para quem quer seguir a carreira de grume, você precisa estudar sinofilia. Não tem como uma coisa vir sem a outra. Você não vai ser um profissional completo. Interessante isso, Bethany. Quando você fala desse mercado que é pouco explorado, mercado de gatos, principalmente, também cães e gatos. A gente vê, se a gente pegar alguns índices, alguns gráficos, o mercado, ele corresponde. Mercado de produtos pet. A gente até tem aqui, eu gostaria que você falasse depois um pouquinho sobre essa linha aqui. sobre esses produtos, que são aqui da Central Pet. Mas a gente tem aí um PIB, o mercado pet em geral, com produtos, serviços. Ele tem um PIB muito grande, de importância muito grande para o mercado interno nosso, o mercado brasileiro. E durante esse período aí, os últimos anos, os últimos dois anos, principalmente, período pandêmico, a gente teve aumentos de 17%, que é algo muito grande, e com a possibilidade de novas expansões para os próximos anos. Com certeza. Como que é isso? O que você acha que está acontecendo, que esse mercado está crescendo tanto, de uma forma tão acelerada? Qual que você acha que são os principais fatores desse crescimento? Na pandemia, foi o que eu te falei, que pelo fato das pessoas se sentirem mais carentes, a maioria adquiriu um pet, ou cão ou gato. Então o mercado está crescendo e necessita de bons profissionais, por quê? Essas pessoas que adquiriram um pet, esses pets precisam de cuidados. Eles vão precisar de veterinário, eles vão precisar de baintosa, e automaticamente, o baintosa precisa de bons produtos. Não existe bom profissional sem um produto bom. Porque se eu usasse produto de humano em cachorro, não justificaria. Eu preciso de uma linha boa para complementar o meu trabalho. Meu trabalho não é sozinho, ninguém cresce sozinho. Então esse mercado vai crescer, por quê? A indústria de produtos para pet vai crescer muito, a parte de veterinária aumentou extremamente, e a parte de estética canina. Porque hoje as pessoas, essa profissão, igual eu tive um aluno que veio aqui essa semana, tem cinco anos que ele fez curso comigo. Hoje ele é grumer de uma marca, ele tem a empresa dele, e ele está super feliz, e eu fico mais feliz ainda. E assim eu posso citar vários alunos, porque quando a pessoa, ela tem isso, a estética canina como profissão, ela vai crescer. Porque ela vai estudar, ela vai se empenhar. Vai se dedicar. Da mesma forma, se você formar em advocacia, e não estudar, você não vai crescer. A estética canina é a mesma coisa. Sim. E como identificar um produto de boa qualidade? Normalmente a gente... Não, por preço não. A gente testa o produto. Normalmente, eu fiquei aproximadamente seis meses fazendo teste com esse produto. testei nos meus cachorros, para ver se o produto era hipoalergênico, para ver como que reagia no pelo dos meus cachorros, se aquilo que está escrito na embalagem era realmente aquilo que estava dentro do produto. Porque quando eu falo de um produto, eu estou assinando embaixo. Então, eu não posso falar sem conhecer. Então, realmente, esses produtos, eles são muito bons. Muito bons. Eu gostaria que você falasse sobre os produtos, mas primeiro, eu gostaria só de trazer aqui uma informação interessante, que a gente vai apresentar o diabo. Há um tempo atrás, se utilizava o sabão de pão, o sabão em barras, havia proprietários do interior e que se dava banho e que achou qualquer tipo de sabão. Sabão de barra, sabão em pão, escova, escova, lavar roupa. E se teve aí uma evolução muito grande, hoje se tem uma gama de produtos, uma série de opções de produtos para, na linha PET. Quais são os produtos mais utilizados hoje? É um shampoo? É um sabão? Como que é isso? Deixa eu te explicar sobre o sabão de coco. Primeira coisa, sabão de coco não foi feito para cachorro. Ele causa um enorme mal à pele do animal. O animal, ele vai sair branco no dia do banho. Mas daí, 30 dias, você vai ter que gastar muito dinheiro no seu veterinário. Porque ele causa enormes problemas dermatológicos no cachorro. Então, sabão em barra, sabão em coco, detergente, essas coisas não se usa. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, você passaria sabão de coco no seu rosto? Não. O rosto é a parte mais sensível do corpo. O ser humano, ele tem muito mais camadas de pele do que o cachorro. Então, se você não passaria sabão de coco no seu rosto, por que você passaria do cachorro? Porque é muito mais sensível. O cachorro tem a pelagem para todo o corpo. Tem diferença da pelagem do animal para a pelagem nossa? Sim. O cão, ele tem menos camadas de epiderme. Então, ele é muito mais sensível. Então, nós temos que tomar muito mais cuidado. Se o cão tem uma pelagem saudável, bem cuidada, com certeza, a pele dele vai ser saudável. Agora, nós, nós não temos pelo para o todo o corpo, igual suar. O cão, ele sua somente pelos coxins, a base da cavidade nasal, que é a trufa, e o cão arfa. E nós, não. Nós transpiramos por todo o corpo. Então, nós somos completamente diferentes dos animais. Então, nada justifica usar produto humano em cachorro, por que somos criaturas diferentes. Sim. Aqui, eu tenho, por exemplo, esse produto aqui. Máscara de tratamento pele clara. Presumo que seja para animais com uma pelagem específica. Mais claro. Então, dentro da própria linha, dos próprios produtos que se tem hoje para a estética canina, então, existe vários produtos de uma raça para a outra. Específicos. Esse aí, da Tutipete, de pelagem clara, ele tira aquele amarelado que dá no cachorro, porque o cachorro faz xixi, ou o cachorro brinca com terra, aí a pelagem fica amarelada. Ele tira esse amarelo, ele não faz a pelagem do cachorro ficar seca, ele deixa a pelagem hidratada e com mais uso do produto, quanto mais você usar, ele vai deixar o pelo mais branquinho. Aqui diz, elimina os tons amarelados com branqueador óptico. Sim. Então, o bichinho, de repente, está com a pelagem muito suja, encardida. Encardida. Isso. Ele vai clarear de verdade. Vai clarear de verdade. E quanto mais você usar, mais branquinho ele vai ficar. O cachorro normalmente toma banho quantas vezes no mês? Normalmente é uma vez por semana. A não ser que ele esteja fazendo um tratamento igual eu tenho quenzo, meu cachorro. Sim. Ele está fazendo um tratamento. Aí ele está tomando dois banhos semanais. Mas porque ele está fazendo tratamento dermatológico. mas o normal é o cachorro tomar um banho por semana. Tem cachorros, dependendo da raça também, que aí ele vai tomar de 20 em 20 dias. Normalmente são os cães do placapa. Ele não vai tomar banho toda semana. Por isso que a gente tem que conhecer de raça para saber até orientar o tutor de quanto em quanto tempo o cachorro vai tomar banho. Sim, então essas informações o próprio proprietário consegue aqui. Com o esteticismo da canina. Muito legal. Vou pegar aqui um outro produto. Passa de limpeza profunda. Passa de limpeza profunda. Esse aí é para aqueles cachorros que você leva na roça e chega muito encardido, muito sujo, cheio de carrapicho. Esse aí é específico. O cachorro da roça da fazenda precisa tomar mais banhos, né? Normalmente é um banho semanal, mas esse produto aí é para aqueles cachorros que chegam muito sujos, além do normal. Ou um cachorro que passou na graxa, ou aquele cachorro que brincou na lama e grudou ficou muito sujo. Isso é para aquela sujeira mais pesada. Sim, vou pegar um outro aqui, aproveitar a oportunidade. Shampoo pelagem clara. Esse é para o Poodle? Esse não só para o Poodle, mas para o Altex da Cândido pelagem clara. como o Maltex, por exemplo. Aí esse shampoo complementa com a máscara. Eu tiro a sujeira com o shampoo e complemento com a máscara, que essa máscara, além dela fechar as cutículas, ela é condicionante, ela é hidratante. Qual que é a diferença, Betrana, de utilizar essa gama de produtos de uma marca específica que você disse que já testou, já houve experiências satisfatórias? Qual que é a diferença? O que é que diferencia, por exemplo, esse produto que você escolheu para trabalhar aqui na Central Pet de outros produtos? Normalmente, esses produtos, eu vi que são produtos que não causam nenhum mal à pele do animal. ele faz com que o seu trabalho seja reconhecido porque ele ajuda, ele deixa uma pelagem maravilhosa. Então, complementando essa linha com o seu trabalho, você consegue um resultado perfeito. Porque os produtos são de excelente qualidade. É a mesma coisa no seu cabelo. Igual no meu cabelo. Eu não vou usar qualquer shampoo no meu cabelo. Por quê? Porque senão o meu cabelo vai ficar igual uma vassoura. Se eu usar um shampoo de qualidade ruim no cachorro também, igual uma altês, ele vai ficar igual uma vassoura. Ele vai andar na rua, você vai achar que está um espanador andando na rua. Agora, esse shampoo não. Esse shampoo ele foi feito especialmente para cachorro. Cachorro e gato. Então, ele vai fazer um tratamento perfeito na pelagem dos cachorros. Sim. Muita gente agora que está nos assistindo deve estar se perguntando deve ser caro ou ter um produto de qualidade. O custo-benefício dele é excelente. E montar um pet hoje, vou ter me aprofundado um pouco nisso. Como que era antigamente? Um tempo atrás, uns 20 anos atrás, para hoje? Antigamente era muito difícil porque a gente não tinha maquinário, a gente não tinha produtos específicos e eu não tinha dinheiro. Eu, na época, eu peguei dinheiro emprestado para montar meu pet para fazer alguma coisa na minha vida. E hoje, você pode escolher o que você quer. Se você quer um pet, se você quer um estúdio, se você quer uma escola, se você quer um centro de estética, hoje você vai ver que nicho você quer trabalhar. igual, eu curto estética canina, então eu trabalho com estética canina, eu não mexo com outra área. Mas se eu fosse montar para mim hoje, falasse assim, não, você quer escolher, eu montaria tipo um salão de beleza para cachorro. Um estudo, um tipo assim, um mesum, sabe? Eu montaria algo assim, bem clean para o cachorro. Aí seria, na minha cabeça, seria algo assim, tipo um estúdio. Se fosse para você começar do zero, você acha que 20 anos atrás era mais acessível ou que hoje? Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais fácil. Eu estou falando assim, se eu não tivesse dinheiro para comprar os produtos de pet e eu quisesse trabalhar nessa área, aí eu poderia montar só um salão de beleza para cachorro. um estúdio. Igual tem um estúdio, barbearias, que trabalham só com homens. Eu escolheria fazer isso. Mas para quem tem dinheiro para montar um pet, para suprir a loja de produtos, ótimo. Mas aí você tem que ver a sua realidade. O que você pode fazer hoje? Só com a estética canina, você já consegue pagar o que você investiu e ganhar dinheiro. Sim. Se tem uma afinidade com animais, um gosto, um amor pelos animais, se tem um orçamento limitado e se tem aí uma necessidade ou uma vontade de entrar para esse mercado, o que você deixaria para aquelas pessoas que estão na dúvida hoje? Ah, eu monto ou não monto um banho em tosa? Eu entro ou não entro para essa área? Eu entraria, porque financeiramente é um excelente mercado. Não tem erro em termos financeiros, porque é um mercado que está em amplo crescimento. Agora, se você amar, aí você vai unir o útil com o agradável e vai ficar algo perfeito. Detânia, obrigado. Gostaria de deixar alguma consideração final aqui? Estamos aqui à disposição. Quem gostar de cachorro e quiser saber mais alguma informação, eu estou aqui à disposição. Um grande beijo e uma boa tarde. Obrigado pelo bate-papo e esperamos nos encontrar em uma próxima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre você, conhecer mais sobre a Central Pet, sobre todo esse universo mágico que você e o doutor Geraldo criaram. Obrigada, estamos à disposição. Adorei. Hoje ele me pegou ali para a Cris. Eu estou acertando. Eu estou falando se tem bem. O mercado é o melhor. Eu estou acertando o professor.